Tantas coisas o mundo tem pra oferecer Coisas tão terríveis que aqui vão perecer Drogas, cocaínas não trazem solução Só apenas um instante de pura emoção Dispute meu amigo, preste atenção Jesus não tá nas drogas nem na prostituição A vida que tu leva não te dá salvação Mude sua vida, mude seu viver Saia da rotina, Deus ama você Mude sua vida, mude seu viver Saia da rotina Deus ama você Tantas coisas o mundo tem pra oferecer Coisas tão terríveis que aqui vão perecer Drogas, cocaínas não trazem solução Só apenas um instante de pura emoção Dispute meu amigo, preste atenção Jesus não tá nas drogas nem na prostituição A vida que tu leva não te dá salvação Mude sua vida, mude seu viver Saia da rotina, mude seu viver Saia da rotina, Deus ama você 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 A noite vem, tenta esconder a solidão A noite vem, tenta esconder a solidão A solidão, há um vazio que colói o coração Mude sua vida, mude seu viver Saia da rotina, Deus ama você Mude sua vida, mude seu viver Saia da rotina, Deus ama você Saia da rotina, Deus ama você Saia da rotina, Deus ama você